E nós já vamos começar recebendo um talento da Amazônia, que representou a região norte em um dos maiores festivais de cinema do mundo, o Festival de Cannes. Vamos ver uma entrevista que eu fiz com o ator Adanilo. Adanilo, meu querido, primeiro, é um grande prazer te receber mais uma vez aqui no Paneiro, pra falar de coisa boa, né? Sim. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Ah, o Yama, muito agradecido, a gente é amigo, né, cara? A gente já tem a oportunidade de trocar ideia e voltar aqui no programa pra falar dos últimos acontecimentos me emociona bastante, com certeza. E são grandes acontecimentos que eu já quero que você comece a falar pra gente como foi essa experiência de participar do maior festival cinematográfico do mundo, o Festival de Cannes. Conta pra gente como foi tudo isso. Então, muito emocionante. Estive lá com o Eureka, que é um filme de um diretor argentino chamado Lisandro Alonso. Um filme muito bonito, muito forte, que tenta dar conta de existências indígenas em diferentes Américas, né? Então, é um filme dividido em três partes. No primeiro momento, a gente vê um faroeste, depois a gente entende que a gente vai pra uma segunda parte que fala da relação de uma jovem indígena fiou com a tia dela. E a gente chega no terceiro momento, que é sobre uma floresta latino-americana, que é onde eu sou o protagonista dessa terceira parte do filme, né? O filme tá muito bonito, muito... E, pô, imagina, poder exibir em Cannes, né? Que é isso, é o maior festival, a estrutura é gigante, gente de todo lugar. Imagina, eu tava no Tapete Vermelho no nosso dia e, de repente, a Nathalie Portman passou do meu lado, pôldando. Então, tem... é uma relação grandiosa mesmo, assim, com o universo cinematográfico. Muito bonito de ver. Durou muito tempo os aplausos das pessoas sobre o filme, assim... O público gostou muito do filme, a crítica gostou muito do filme. No Eureque, eu faço um indígena que tá vivendo com o povo tiatino, que é um povo com o qual a gente filmou na região, que é um povo da região sul do México, de Oaxaca. E... E a gente tá convivendo, assim, cotidianamente, A gente, eu e um outro parente, a gente ficar afim da mesma menina, acaba tendo um duelo ali. E isso faz com que eu saia da aldeia e eu sou seduzido por um garimpo que tá instalado aí próximo. E... E essa é a minha parte, assim. Só que o filme é também um grande delírio, assim. Esse diretor, ele é conhecido por uma investigação de um cinema de linguagem. Ele... Os filmes dele são... Não são tão... Não é uma narrativa tão comum. Então você tem elementos místicos, tem elementos fantásticos no filme, o que torna tudo muito mais interessante. Você trabalha aqui ou você sabe algo sobre isso? Você é certeza de que você é ator? Ou você quer aqueles repórteres aqui para nos dar pressa mal? Eu queria que você aproveitasse aqui esse momento para relembrar, assim, três produções suas que você gosta muito e que a galera com certeza assistiu, curtiu. Sim. Cara, tem um filme muito importante na minha vida, que é o Marighella, né? O filme dirigido pelo Wagner Moura. Que foi a minha primeira grande produção, assim... Um elenco grandioso, gente muito massa, assim. Gente que eu sou fã trabalhando junto, né? E está disponível na Globoplay. O sucessamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a existir. E que essa luta é justa. Tu colocou assim. E no Globoplay está também Segunda Chamada, que é a série que eu fiz, que se passa em São Paulo, que fala da educação de jovens e adultos no período noturno. Acho que são dois trabalhos que eu gosto bastante e que me emociona a tê-los feitos também. Fecha não, fecha não, fecha não, peraí. Opa, boa noite. Boa noite. Você é aluno? Sou aluno. Qual o seu nome? É Anuia. Vai lá que já tocou o sinal. Valeu. Corre. E o Noites Alienígenas, que foi o primeiro filme do Acre a entrar em circuito comercial, agora está disponível no streaming também. Acho que vale a pena conferir. É um trabalho que eu tenho um carinho enorme por diversos fatores. E acho um filme muito importante para as Amazônias assistirem, para essas diversas Amazônias que existem. Acho que é legal para a gente poder discutir as relações de violência que cometemos por nós mesmos. Como é que a gente consegue construir uma sociedade Amazônica melhor? Eu acho que a gente tenta trabalhar isso no Noites Alienígenas e trazer esse debate. Primeiro e mais importante é que você se afaste do meu filho. Não vim para colar, não vim para fazer negócio, nem vim para conversa. Vocês estão se matando. É difícil na tua cabeça, Zé Jão. Aí, Rito. Lembra se tu está pronto. Tu fica nessa de lá para cá. Não sabe para onde vai. Mas quando fica, a gente se perdeu, hein? A gente cresceu tudo junto. Falta, mas isso daqui a gente é pequeno, mano. Algo que eu gostaria de pontuar é que empresários, que instituições privadas, públicas, olhassem mais para a importância da arte. Eu acho que a gente precisa ter uma valorização melhor dos artistas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região. Porque a gente é tão potente, sabe? Por exemplo, agora mesmo eu fui para a Cannes, mas foi uma dificuldade para eu chegar lá. As pessoas veem, às vezes, a foto do tapete vermelho, olha que incrível. Mas não sabem a dificuldade que o artista, e sobretudo o artista do norte, da periferia de Manaus, enfrenta para estar em um evento como esse. Mas é isso também. A gente está aí para representar, para superar essas coisas e fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Porque acho que por meio da arte a gente consegue muitas transformações positivas também. É isso aí, cara. Sucesso para você. Tamo junto. Qualquer novidade me avisa para a gente contar aqui tudinho. Por favor. Obrigado, eu. Valeu, sucesso.